Hoje em dia, em Tubarão, não é mais novidade encontrar uma pessoa dormindo embaixo de alguma marquise ou até mesmo nos viadutos ao redor da cidade. O número de moradores de rua que circula pelo município cresce a cada ano. Durante o dia, muitos deles ficam pelo centro da cidade em busca de dinheiro, a conhecida esmola. Muitos utilizam os semáforos para pedir um trocado, seja em troca de uma apresentação de malabares na frente dos motoristas ou apenas um pedido para comprar comida. O problema é que esse dinheiro, ao invés de ajudar, faz com que a pessoa acabe se acomodando e não busque uma forma de viver melhor. É por isso que muita gente é contra a atitude das pessoas, que ajudam os moradores de rua. Eu acho que não é viável fazer isso, né? Eu acho que uma coisa, se começar a dar esmola, vai juntando cada vez mais e não acaba nunca. Eu não concordo com isso. Tem vários que estão morando na rua e pedindo esmola, comendo comida do lixo, pedindo para a pessoa dar comida para eles, né? Eu acho que o prefeito deveria se importar com esse projeto. Para acabar com essa atitude, a prefeitura criou a campanha Não Dê Esmola, Dê Oportunidade. O objetivo é orientar a sociedade para que não entregue mais dinheiro para estes moradores e, com isso, incentivá-los a procurar ajuda junto aos órgãos públicos. Tubarão tem um local específico para atender essas pessoas. É o Centro de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua, o CREAS POP. A gente atende desde o básico, que é a questão da alimentação, roupas, eles têm espaço para tomar banho, para lavarem as roupas. É o especializado, né? O especializado é feito um atendimento com o técnico. A gente verifica todas as vulnerabilidades da pessoa, né? Que pode ir desde uma documentação até um tratamento para dependência química, né? Ou para retorno familiar. Então, vai conforme a necessidade, né? A situação que cada um apresenta. Para Mauro, que viveu durante anos nas ruas, o dinheiro que conseguia com as esmolas era uma das únicas formas de sobreviver. Eu não estou mais na rua. Estou sendo atendido, certo? E muito bem atendido, tá? E tenho um bom café da manhã, tenho um almoço, certo? Tá? Tenho algumas comunicação, tá? Via internet. Então, tudo isso está me fazendo muito bem. O CREAS POP faz mais de 300 atendimentos por mês. Além de receberem todo o auxílio, eles ainda participam de cursos e atividades culturais. Razão que faz com que eles não queiram mais estar nas ruas. De acordo com a presidente da Fundação de Assistência Social, o atendimento traz um retorno positivo aos moradores de rua. Muitos deles conseguem voltar para as famílias, ou até mesmo são inseridos no mercado de trabalho. Ela mude o foco dela da rua para novos projetos de vida e ele faça essa reinserção novamente, fortaleça os vínculos familiares e possa ser um cidadão pleno de direitos, reintegrado à família e ao mundo do trabalho. E aí E aí